No dicionário a palavra sucesso vem antes da vitória Que quer dizer primeiro o trabalho e depois a regolha DJ NK, DJ 2 Cuba, um projeto que vocês conhecem, cuida Tua hora não vai chegar sem você sair do seu piva Trabalha não dá confiança pro escuro e volta a sua raiva Não se mula comportamento, não pensa muito em batalha Porque Deus já escreveu sua vida mesmo tendo muita falha Mano, como eu não choro? Vai chegar a tua hora Mano, como eu não choro? Mano, como eu não choro? Vai chegar a tua hora Mano, como eu não choro? Sucesso O projeto é guanza, surdo e talento, Daniel Sueger no Maia da Garra Doi Cuba, vambazar, eu dou garra tipo a tigra e trabalha não dá confiança Enquanto eu tô no salo a bombar, vocês na cantina, bora chupar Quando o tubarão começa a sangrar, vão querer movetizar Trabalha tá no duro, mano Para os teus filhos não pensarem que bolo só se faz no dia 25 de dezembro Doce e todas Toi, cubeira Engrossa Tchau, 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 vão entendendo novidades Tá no sué que eu já tô consciente que ele só vai mexer com a cidade Tipo, não sou filho do gueto, nome na capital e tá big Querer competir, desiste, você não sabe cantar, desiste Vou cantar melhor e no teu beat Eu sou mestre, exícima quase, vou te dar queda que nunca viste ver Tão despercebido, é assim que só vai bater Agora não tão entendendo nada, che Tão despercebido de DM, debato com o bico Vão dormir fora, já tô maluco, é dois milha e filho do gueto Não está mais trabalhando tipo um escravo Dá-lhe vida, trabalho bonito É filho do gueto Tua hora não vai chegar sem você sair do seu clima Trabalha não dá confiança pro escuro e bota a sua raiva Não se muda comportamento, não pensa muito em batalha Pro que Deus já escreveu sua vida mesmo tendo muita falha Mano, calma, não chora Vai chegar tua hora Mano, calma, não chora Mano, calma, não chora Vai chegar tua hora Mano, calma, não chora Projeto com os assuntos e talento Chegou a vossa manchada O menor de zero foi o momento É muito tempo de batalha Engana a zumbi já no seu momento A cintura eu pedi bom direito em Cuba Nosso objetivo é quem fazer a fuba Já dentro do seu cúdão me engane da zona Tô mostrando trabalho Vai chegar minha hora, se estás comigo eu tô pra colaborar Ah, tá uma brincada, hein? Já nem te soltuda No Coisa Sul tem muito talento Só que o apoio mesmo é que tá lento Mas eu sempre persistia porque eu sabia que a minha hora iria chegar Agora chegou O jeito em Cuba você confirmou Como a roda de se desamarra Ganhou sua guerra, valeu pela guerra Não fecharam as portas e invadimos as telas Um culo e o chocante Os PM e os camabatela Quefe da Puma canta e encanta De zero a Deus me deram nota 100 Be family na estrada É novo trabalho Me pediram a dor se eu trago a retalho Esse projeto mano teve bem Até porque estamos aqui com esse bem Viemos do canto e mexemos com a city Não se preocupe se é tropa de elite Ouvi minha voz em cima desse beat Enquanto a manhã o santo que eu disse puta agora A velha pergunta meu filho é o que Eu disse o mundo quer me conhecer Isso é problema na banda Chefe do chefe Dedo não com o turista Meus amigos sempre me perguntam Onde é que a minha hora vai chegar Discutido na mão de Deus Porque ele é quem fala por mim Muito obrigado com o tavernaço Pela garra pra que tu estás mirado Subir na vida não é fácil Mas dessa vez consegui vencer Pé do galho a gente não vai até te existir Muito obrigado por essa força Faço bem pra te fazer o bem Não faço mal pra te fazer o mal O próprio depo na produtor Tá brincando, tá brincando, tá brincando Sua hora não vai chegar sem você sair do seu piva Rapalha não dá confiança pro escuro e volta a sua raiva Não se muda comportamento, não pensa muito em batalha Porque Deus já escreveu sua vida mesmo tendo muita falha Mano calma não chora Vai chegar tua hora Mano calma não chora Mano calma não chora Vai chegar tua hora Mano calma não chora Torchamos pra vencer E chegar a nossa vez Mas quando tamo no topo Só queremos ver o fim do mês Esquecemos de trabalhar Pra fazer teu próprio serviço O chefe tem que estar ali cara Pois sabe que assim não vai dar Veja pra quem tá precisando Querem saber que sou eu E aqui por porque estamos estado A Iverosa puxeu Assim formamos a quadrilha Que espancou a flor de raiz Aqui todo mundo é flor Importante E nem na planta é raiz Sou de panga Melhor da zona Sou do país Ai meu Deus A Iverosa puxeu Estima que tudo combina Já não tenho mais rima Tua hora não vai chegar Se você sair do seu biba Trabalha não dá confiança Pus curibolda a sua raiva Não se muda comportamento Não pensa muito em batalha Pro que Deus já escreveu Sua vida mesmo tendo muita falha Mano calma não chora Vai chegar tua hora Mano calma não chora Mano calma não chora Mano calma não chora Vai chegar tua hora Mano calma não chora Mano calma não chora E tem dois clubes de deu Uma estre deu Então faz sustinho Esse é mais um projeto Da Danilo Swagdrate Yeah